Neste vídeo nós queremos ver qual é que é o resultado de adicionar 8 com 6. E para nos ajudar, nós temos aqui 8 blocos e depois temos aqui outro grupo de 6 blocos. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, há várias formas de fazer isto, mas como eu gosto de fazer é juntar aqui blocos até ter um grupo de 10. Então, eu tenho aqui 8 blocos. Para ter 10, tenho de juntar mais 2. Vou pegar em 2 destes e juntar a estes e vou ficar com um grupo de 10. E quantos é que vão sobrar? Vão sobrar 1, 2, 3, 4. Para ajudar a visualizar isto, eu tenho até aqui outra figura. Então, temos agora aqui este grupo, esta coluna aqui, que tem estes 8 blocos, mais 2 que foram retirados dali. E, finalmente, sobraram 4 blocos. Então, toda esta coluna vão ser 10, ou seja, uma dezena. Vou indicar aqui. Aqui temos uma dezena. É o que temos aqui. Por outro lado, temos aqui mais 4 blocos, ou seja, 4 unidades. Nós vamos indicar isto aqui. Ou seja, temos aqui mais 4 blocos. Aqui temos mais 4 unidades. Então, nós vamos ter quantas? Temos uma dezena mais 4 unidades, o que dá 14. Então, colocamos um 1 na casa das dezenas e depois colocamos um 4 na casa das unidades. 14 vai ser igual a 8 mais 6. Se nós adicionarmos 8 com 6, vai dar 14. Uma dezena mais 4 unidades.